Porradão de lacote, eu tô um pântano Ela se impressiona, eu já sei qual é Só crocodilo mordendo os fãs em pé De fuga em cima da XR E o feeling de ouro no pescoço Me deixa elegante, me deixa estiloso Ela não se contenta e quer sentar de novo Gemenas dizendo que eu sou talentoso Criar que faz a festa Fica louco e pede pra tirar foto com a peça Vende glona e silicone, eu mando aqui de ciclone Hoje eu levo a partezinha pro mês da favela E não importa, se é sample RJ, tá sempre bom de forga Sempre bem trajado de Kenny ou 4 mola Com a gata na garupa de peão na rola Jacaré no peito fica tão bonito em mim, né? Me lembro que não era assim Hoje eu vou pro palha e na toque da minha XR E elas ligando pra mim Jacaré no peito fica tão bonito em mim, né? Me lembro que não era assim Hoje eu vou pro palha e na toque da minha XR E elas ligando pra mim Júgula que rajada, só e balançada Se tentar você vai se fuder Vivei nessa vida, rica muito linda Você não ia compreender Que o noz é trem bala, tenta voar bala Fumando maconha na mercê Churrasco dos cria, mulher putaria Esse é meu momento de lazer Jacaré lacoste mordendo meu peito Ela diz que eu amo a putaria Que meu estilo combina com ouro Tenho que parar de ir pra hoje Que gosta muito de me ver armado Mas prefere quando eu tô trajado Manda eu largar a vida bandida Que ainda tem tempo pra mim ser amado Obcecado por dinheiro Joga VVS no pulso, grana de bicheiro Não posso agir por impulso Porque eu sei porque dá inveja aí, ó Minha cor, o meu time, o meu jeito Minha fala, meu sucesso, meu cabelo A minha cara de tralha Meu relógio, minha roupa, minha mina, minha marra E quando eu era nada Onde tava esses caras? Ih, jacaré no peito, fica tão bonito em mim, né? Me lembro que não era assim Eu jogo pro baile na toque da minha XRE E ela zingando pra mim Jacaré no peito, fica tão bonito em mim, né? Me lembro que não era assim Eu jogo pro baile na toque da minha XRE E ela zingando pra mim E ela zingando pra mim